Fala aí, fala aí, como é? Sofia. Ah, Sofia, não é poliana, não? É Sofia, direita. Olha, tá bem, não, quadradinho, não é? Tá direita. Fala aí, Sofia. Eu estou andando aqui no carro de cima. Minha gente está sendo chupada, eu e minha tia, minha mãe e minha outra irmã. Sim, a gente já está sendo agora na rua que mora minha tia. 8 de abril de 2017. É. Eu vou chutar aqui 14 horas. Eu estou aqui com a minha amada prima Cícera lá de Arapiraca. Essa aí, essa aí. Aonde? Aqui. Aqui? Ah, pronto, chegou. Não, eu tenho que interromper a turmagem. É. Olha o condensado novo. A nossa próxima geração. Não, não é? Eu quero botar dentro do meu banheiro e no chão da parede. Ai, mãe. Olha a minha. Olha a minha. Eu vou te mostrar aí. Vai. Olha eu. Sofia, vamos. E aí, vai. E o outro?